Fala galera, beleza? Amor é o dinheiro na área, vídeo rapidinho, enquanto nossa querida Oi está em leilão aqui ainda, pós-AGE do grupamento. Pois é, não tivemos a AGE do grupamento e nós ainda não temos uma data pra próxima, que deve aparecer hoje aqui no RI da empresa. Tento comunicar aqui o quanto antes, quando aparecer, tá bom? Se a gente vier aqui em calendário de eventos, vocês verão que nós não temos a próxima ainda. Peter, por que que não deu a AGE? Por que que não grupou? O que aconteceu? Simples, pra você fazer uma Assembleia Geral Extraordinária, nós precisamos de quórum. O que é quórum? O número mínimo de pessoas participando do percentual votante. Não tinha, era por volta de 12%, alguma coisa assim, tá? Na segunda convocação, nós teremos a AGE sendo executada de qualquer maneira, tenha voto ou não tenha voto, tá bom? Então, atenção, pra próxima data nós acompanharemos e vamos ver a deliberação sobre o grupamento 50 para 1, tá? Olha que bacana, a OU já vai dando uma animada, subindo aqui do 0,17 para o 0,18 e agora já abre ali com compras no 0,19. O que significa aqui 18,75% de alta e pode ser, pode ser o começo de uma pernada de alta, porque nós só enxergamos, por enquanto, no gráfico semanal, a pernada de baixa. Naturalmente, um gráfico estica e corrige. Podemos estar observando o começo de uma pernada de alta, tranquilo, tá? Ah, Peter, tá subindo porque a AGE não aconteceu? Não, para de mania de perseguição, para de loucura, tá bom? Não tem essa, tá? É o que eu expliquei na live que muita gente perdeu, vou dar o mesmo exemplo. É, muita gente sonhando com uma explosão para 1 real. É, 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 é factível? Depende. Qual que é o cenário que você imagina? Se você imagina, de repente, de uma vez, não, né? Para acontecer uma explosão para 1 real de uma vez, só se você tivesse, por exemplo, três fatos relevantes enormes a favor da OU saindo de uma vez, como o final da recuperação judicial, balanço positivo, um extra aí, de repente, números mágicos aparecendo aqui para a OI, e a arbitragem da Anatel, de repente, pagando 11, 12 bilhões aí para a OI de volta, tá? Nesse caso, nós começaremos a enxergar uma demanda exacerbada. Oferta e demanda se equilibraria num dia de leilão um pouco mais para o alto, provavelmente. Obviamente, numa abertura de negociações, nós teríamos muito vendaval de volatilidade, mas o ativo rumaria a 1 real, por exemplo, seria um baita percentual de alto, e você não deveria sonhar com isso, tá? Por quê? Porque você acha que é mais fácil você sonhar com uma pancada para 1 real em um dia, ou esse ativo se recuperando ao longo do tempo, com balanços melhores, final de uma recuperação judicial eventualmente acontecendo, arbitragem, de repente, devolvendo uma graninha para a OI, só que tudo no seu devido momento, tá? Então, coloque o pé no chão, tá? E muita gente achando que não teve AGE por causa de tática, né? Estou ouvindo os comentários desses na live, galera. Não teve quórum, é normal isso acontecer. Na segunda convocação, nós teremos a votação, e infelizmente, foi o que eu falei lá, a minoria acaba decidindo pela maioria, porque a galera não se importa, não participa, então quem estiver presente na próxima AGE, que deve ser semana que vem, se bobear, vai acabar decidindo o voto sobre o grupamento, tá? Então, tranquilo, o oizinha vai dando um jump bacana hoje, ótimo para quem está fazendo especulação, mas lembre-se, você como investidor, aprenda a rodar. Peter, vale a pena o trabalho de posição? Sempre vale, olha, de novo, igual papagaio, tá? Vale, graficamente vale, percentualmente vale, mas e para a sua carteira? Para a sua carteira vale a pena colocar mais dinheiro em OI? Você já colocou mais dinheiro em outras coisas? Eis a questão, tá? Tranquilo aqui, hein? Bem objetivo, direto ao ponto, para explicar se vale ou se não vale a pena. Fechou? Rumo a R$1,00, será? Agrupamento, deixa o like, se inscreve, compartilha, verifica sua inscrição, e claro, recadinhos, dia 25, sexta-feira que vem, Black Friday, um dia de cupom especial para os cursos de B3 e Cripto, para vocês pararem de doideira aí sobre o mercado. Plataforma de Day Trading, para a sua assinatura, para você fazer lá o curso e participar das análises diárias, também está aqui na descrição, venha fazer parte, Day Trading é uma ótima opção, feito do jeito correto para tirar a graninha do mercado, enquanto esse vendaval vai acontecendo. E também a área de membros, tanto aqui no YouTube, quanto lá na Hotmart, para quem não tem cartão, venha fazer parte, será muito bem recebido, beleza? Tamo junto e até mais tarde. É isso.